Olá pessoal, eu vou fazer o exercício Weather Observation Station 10 da subseção Basic Select da seção SQL do HackerRank. Nós temos a questão aqui com a tabela Station que tem as colunas ID, City, State, Latin score N, Longer score W e ele pede para consultar a lista de nomes de cidade, distintas que não podem ter duplicado, que não terminam em uma vogal. Vogal A é IOU, então não pode terminar em A, nem em E, nem em I, nem em O, nem em U. Primeiro eu vou fazer com o like, depois eu faço com o regex, expressão regular. Vamos lá. Vou começar aqui, eu sempre gosto de dar select estrela from station para ver como é que é os dados. Então, basicamente, nós queremos só olhar na coluna City. Então, vamos lá. Eu quero só selecionar City, mas eu quero eliminar duplicados, então eu falo distinct antes de City. Agora, a gente tem que dizer where para dizer que não pode terminar em vogal. Então, city not like, eu vou colocar o padrão aqui para terminar em A. Então, porcento com A no final, né? Então, significa que qualquer coisa seguido de A no final não pode ser isso, significa que não pode ser o A no final. Mas eu também tenho que dizer and, né? E, city not like, aspas, porcento E, né? And, city not like, aspas, porcento E, né? And, city not like, aspas, porcento O. Então, não pode terminar em A, nem terminar em E, nem terminar em I, e nem terminar em O, e nem terminar em U. Vamos clicar Run Code. Agora, eu vou fazer com expressão regular. Então, de vez de digitar isso aqui tudo, eu vou só digitar aqui where city not regexus e eu vou digitar o padrão para terminar em vogal. Então, nesse caso seria cochete A, E, I, O, U e o dólar no final. Esse padrão significa termina em um desses caracteres que pode ser o A, ou O, ou I, ou O, ou U e o dólar para dizer que é o término da stream. Como tem o not, ele vai negar isso. Significa que não pode terminar nessa vogal. clicar Run Code. Ok? Eu posso até tirar o not aqui e colocar dentro do argex, mas o detalhe é você colocar o circunflex dentro do cochete, porque fora significa começo de string. Dentro significa não pode ter ser nenhum desses caracteres seguintes. Nem A, nem E, nem I, nem O, nem U. Ok? Eu vou clicar Submit Code. Então, tá aí. A resposta é para Weather Observation Station 10. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.